Então, minha gente, a arte, ela nasce na vida, com a vida. A vida, com tudo aquilo que ela apresenta, de bom, de positivo e de negativo, porque é uma energia, é uma energia vital. A arte, ela não nasce exclusivamente num lugar. A arte existe dentro de você, dentro do ser humano, desde o seu nascimento. O ato criativo faz parte do ser humano. O ato criativo, ele transforma as pessoas, ele transforma as relações, ele transforma a vida. Não é necessário você ter o conhecimento e depois a arte vai brotar em você. A arte já existe dentro de você, independente. Você só vai, o conhecimento só vai agregar aquilo que você já tem em você. E vale a pena, vale a pena, minha gente, sair da mesmice, tirar a bunda da cadeira, tirar a bunda do sofá e produzir alguma coisa, mesmo que seja partindo, partindo desse movimento, partindo deste movimento. Não importa. É só ter o impulso e a vontade de fazer que as coisas acontecem. Vale a pena, minha gente. Vamos tentar esse ano fazer alguma coisa criativa dentro da vida de vocês, para a vida de vocês. Que tal? Vamos tentar, beleza? Beleza?